ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Traíra, Ministério Público pede a prisão de 10 pessoas envolvidas em um esquema fraudulento que prejudicava pescadores no Amazonas. Em Parintins, o homem mata a própria mãe a facadas. O crime foi na Vila Amazônia. Carnaval no Parque do Idoso, os foliões da melhor idade caem na folia e nossos repórteres mostram essa festa ao vivo. Os desfiles das escolas de samba começam amanhã e os motoristas devem ficar atentos às interdições. E hoje também tem esporte, os melhores momentos de Manaus e CSA. O jogo na Arena da Amazônia foi emocionante até o apito final. São os destaques do Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. O Ministério Público do Amazonas pediu na Justiça a prisão preventiva de 10 pessoas envolvidas em um esquema que fraudava convênios entre a Fepesca e o governo do Estado. A denúncia é sobre o desvio de mais de 5 milhões de reais que iriam beneficiar pescadores. O pedido marcou o fim da primeira fase de investigações. A Operação Traíra, que investigava o desvio de dinheiro público entre a Fepesca e a Secretaria de Estado do Trabalho, foi deflagrada no dia 8 de dezembro e o Ministério Público encontrou diversas irregularidades. O que nós apuramos desde a operação, nós concluímos através das provas que aqui são apresentadas e comprovam de forma bem veemente que o senhor Valzenir Falcão, ex-deputado, era o coordenador de todo esse esquema. O esquema funcionava da seguinte forma. Empresas de fachada eram contratadas para fornecer produtos para a Fepesca, que passou a concentrar o dinheiro em pelo menos 8 empresas. Seis delas tinham o mesmo e-mail e no lugar das sedes ficavam residências comuns. 10 pessoas são acusadas de participar do esquema, entre elas o presidente da Fepesca, Valzenir Falcão, o tesoureiro da Federação, Emilton José e o empresário Pedro de Oliveira Júnior. A denúncia é referente ao desvio de mais de 5 milhões de reais entre 2012 e 2014. Esse dinheiro seria utilizado na qualificação de pescadores aqui na capital e no interior do estado. Mas isso nunca aconteceu. Ainda durante as investigações, foram encontradas provas de que parte do dinheiro desviado saiu de uma conta bancária pertencente à Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, dias antes das eleições de 2012, um saque de um milhão de reais foi feito e a quantia gasta em dois dias. Tudo isso levantou a suspeita de crime eleitoral por parte dos envolvidos. Seja pela proximidade do repasse com a eleição, seja o uso de vários cheques para pessoas não identificadas, seja a apresentação de notas fiscais falsas de empresas para encobrir esses pagamentos. E o Caixa 2 não é contabilizado. Não sendo contabilizado, eu não vou conseguir a informação para ter 100% de certeza que o recurso chegou para algum candidato no interior. Por enquanto, ninguém foi preso porque a Justiça não aceitou o pedido do Ministério Público. Mas a operação vai continuar e o número de pessoas envolvidas no esquema e a quantia desviada podem aumentar. O traficante conhecido como Sandrinho, membro de uma facção criminosa que atua aqui no estado, foi apresentado hoje. Segundo a polícia, ele é mandante e também autor de várias execuções. Alexandro Oliveira dos Santos, o Sandrinho, de 32 anos, é o autor e mandante de 14 homicídios nos bairros Vila da Prata e São Jorge. O traficante comanda os locais desde 2012, quando ele matou Glau Cinei Oliveira, conhecido como Glau, em frente ao Hospital 28 de Agosto. Na verdade, ele já responde a vários processos por homicídio, tráfico. A sua escalada no crime começou de maneira robusta em 2012, quando ele cometeu o homicídio do traficante Glau. Mas aí, nesse momento, ele assume o lugar do Glau no homicídio, no tráfico de drogas, na área de São Jorge. Sandrinho pertencia a uma facção criminosa que atua no estado, mas há alguns anos agia por conta própria. Na delegacia, Alexandro confessou ter assassinado José Roger, em maio do ano passado. O homem foi morto no momento em que saía de uma igreja, na Avenida Constantino Neri. Todos os crimes são ligados ao tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Sandrinho ostentava com o dinheiro do crime. Ele morava em um bairro nobre, na Ponta Negra, zona oeste aqui da capital. No momento da prisão, ele estava no centro de Manaus, em um carro importado, já planejando outra execução. Agora, a polícia procura por Alexandre Alves da Silva, um dos pistoleiros que participava das execuções com Sandrinho. O acusado vai responder por homicídio qualificado e organização criminosa, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Agora a gente muda de assunto, porque Manaus, que tem altas temperaturas, ganhou um projeto de arborização, que pode deixar o clima bem mais agradável por aqui, mas é preciso preservar. Muitas ainda são pequenas. Algumas têm 1,80m de altura, mas elas podem chegar a 10m. E é por causa delas que o clima da cidade, em alguns pontos, pode ficar mais agradável. Nos corredores centrais onde nós plantamos, certamente a população vai poder perceber ao longo do tempo uma mudança, realmente uma amenização desse calor, principalmente com a sombra e o conforto térmico que a própria árvore propicia. Aqui em Manaus, antes do plantio, os especialistas analisam primeiro o solo. As mudas são colocadas em locais mais abertos. Em áreas onde tem menos espaço permeável, de colocar espécies de menor porte. Por quê? Porque realmente, para evitar um problema futuro, que essas árvores cresçam demais, isso acaba vindo ocorrer um problema para todos, na verdade. Em dois anos, já foram plantadas mais de 25 mil árvores, mas os trabalhos não param. O nosso trabalho agora é manter essas mudas e criar também as partes ornamentais, os jardins, aquilo que vai trazer mais vida para a cidade. E o nosso foco será trazer 50 mil mudas novas, coloridas, para enfeitar a nossa cidade e dar uma qualidade de vida melhor. Além de dar mais vida e beleza à cidade, quem agradece é a população, que enfrenta todos os dias o solzão manauense. A seguir, o homem mata a própria mãe a facadas em Parintins. E ainda, a gente mostra como foi a disputa entre Manaus e CSA pela Copa do Brasil. O resultado, a gente conta já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto